Dentro deste planeta escola, na pacificação e união de saberes, se a paz e a união prevalecerem, todos os residentes em uma única consciência, minha estrela acenderá a luz e a pacificação. Minha estrela, há cinco anos, retornou à poeira cósmica. E a integração dos sobreviventes vem da compartilhar cada vez mais os saberes, conhecimentos e estrutura laboratoriais e de análise de toda a estrutura humana dentro da união dos povos. Estamos com a nossa base próxima à órbita da Irmandade dos Júpiterianos, a qual registro os nossos agradecimentos. Os sobreviventes de Pentequeuse foram lançados no cosmos e em cada círculo solar encontraram abrigo na estrutura de Rígel, assim como o hospital de Xanandu, está abrigado na órbita dos Júpiterianos. E, em projeção, fazemos a comunicação com este planeta escola, este planeta de amor e irmandade. Os aprendizados vêm das profundezas das águas dentro deste planeta. Primeiramente, os conhecimentos são lançados às águas, e as águas que todos vocês fazem à ingestão possuem partículas de saberes. Desde 2012, para que a consciência efetivamente avance para o projeto modular da regeneração, porque sem a regeneração haverá 80% de perda humana dentro deste planeta, para que, dos 20% sobreviventes, 13% estejam como os mestres já plantados em carne neste planeta, e os 7% da massa que ascensionou à consciência, 7% associado a 13% dos mestres que já estão encarnados discretamente dentro deste planeta. Por isso, as águas são muito preciosas dentro do planeta de vocês, este planeta escolar, hora imediata, de todos vocês colaborarem com a estrutura de consciência e orações efetivas, assumindo os seus lugares de trabalhadores da luz, pois os mestres regeneradores já estão presentes para pacificar e unir os povos em consciência dentro dessa estrutura planetária. O caminho A respiração A fraternidade exercitada diariamente Diariamente Este vírus que todos estão a enfrentar dentro desta estrutura Escolar Já fizemos estudos Diante de todo o poder Diante da estrutura Humanoide Genética E estar alterando Cada vez mais O espectro De cada ser humano De cada ser humano Diante do manto De obscuridade Que assolava A mentalidade De todos os residentes Em um distanciamento Cada vez maior Com os seus propósitos Diante de um automatismo De fazeres e não fazeres Então Vence um vírus Para que Unifique Todas as consciências Diante do que é Para ser feito Imediatamente Para salvaguardar A humanidade Residente Em planeta Escola De amor De amor Que é o planeta Terra Planeta azul Planeta azul Que é o planeta Terra Assim como todos Conhecem o planeta De vocês Como planeta azul Várias estruturas Religiosas Estão sendo Utilizadas Neste Momento Para que As mensagens Sejam Transmitidas Com pacificação E sem Assombramentos Pretos Velhos Caboclos Todas as estruturas Mediúnicas De mesas Receptoras De mensagens Orações Seculares E de Pulverização Da palavra De Cristo Todos Emantados Na estrutura Consciencial Para avançar Cada vez Mais No rebanho Que como Vocês chamam De unir O rebanho A fé É um Meio Pacificador Utilizado Diante Da esperança De Deus E todos Os seus Legionários Portavozes Sem a Fé Ficaria Muito Difícil Para que A regeneração Fosse cada Vez mais Plantada Em cada Um De vocês Os Animais Estão Estão a Transmutar A fazer O papel Deles Por amor A vocês Humanoides As plantas Estão a se Sacrificar A emanar Todo o seu Poder De consciência Para todos Vocês Humanoides E o que Vocês Estão a Fazer Por eles Amor Com amor E não Amor Com Destruição Precisa Cada um E imediatamente Assumir Sem a Preguiça Os seus Lugares De Trabalhadores Ou Não Trabalhadores Da Luz O Servir Servir Cada Vez Mais É Exigido Para Quem Se Compromissor Com As Suas Hostes Originárias Tonturas Arrepios Repentinos Desequilíbrios Enfraquecimento Da Matéria Faz Parte Hoje Da Calibragem Consciencial Na Limpeza Da Estrutura Orgânica Carregada De Toxinas E Produtos Químicos Industrializados Para Que A Massa Não Reflita Sobre Os Seus Afazeres A Praticidade De Aquisição É Uma Armadilha Para Vocês A Praticidade De Aquisição Alimentar A Praticidade De Escolha Alimentar É Uma Armadilha Para Vocês Busquem Efetivamente A Origem De Alimentos A Origem De Alimentos Busquem A Origem E Não O Caminho Mais Curto Para Os Que Puderem Já Iniciar O Processo Cada Um Iniciando O Seu Processo Já Ajudará Cada Vez Mais A Avançar E Auxiliar Xanandu E Os Meus Companheiros De União De Pacificação De Distribuição De Conhecimento A Exemplo De Todo O Conteúdo De Fito Consciência Todo O Conteúdo Auxiliar De Mesa Que Vocês Intitularam Conexão Estelar Todos Os Saberes De Cânticos E Rezas Ancestrais Que Está A Ser Massacrantemente Exterminada Do Planeta De Vocês Busquem A Origem Para Que Não Se Perca Esse Conhecimento Que Estratégicamente Está A Ser Aniquilado Para Perder A Conexão Com Os Ancestrais Primeiros Deste Planeta E O Saber Que Vem De Rezas E Cânticos Ancestrais Rezem Rezem Conexem Para Que Os Povos Para Que Os Povos Ind Indígenas Tais Tais Povos Ainda Possuem A Chave Entre Os Portais Que Regem O Planeta Azul E Demais Povos Ufológicos Com A Ausência Destes Povos Todos Vocês Perecerão Em Dias Obscuros E De Silêncio Absoluto Auxiliem A Preservar Estes Povos De Conexão Registrem Cada Vez Mais As Rezas E Cânticos Originários Para Que A Onda Continue De Conexão E Não Haja A Interrupção Pela Destruição Do Que Já Foi Plantado Dentro Desta Ordem Planetária Último Comando Para Quem Fica Respira Soltando O Ar Azul Puxando O Ar Cintilante Puxa O Ar Cintilante E Solta Azul Este Exercício Pode Ser Feito Em Terra Em Água Puxa O Ar Cintilante E Solta Azul Para Que Cada Vez Mais Toxinas Sejam Liberadas Do Corpos Dos Corpos De Vocês Frutas Verduras Grãos Devem Fazer Mais Parte Da Alimentação De Quem Quer Seguir Em Melhor Conexão De Consciência Sem Se Enriquecer De Natureza Os Corpos Cada Vez Mais Entrarão Em Colapso Estratégicamente Para A Diz De Zimar Gradativamente Um A Um Esta É A Mensagem Salve O Povo Do Planeta Escola weste Chim Para A Haber